Fala rapaziada, estamos aqui com mais uma informação e neste vídeo a gente vai ver aqui alguns bugs que aconteceu no jogo E o 15M aqui já explicou e disse que vai fazer uma correção em uma futura atualização, beleza? Lembrando o mais importante aí que você viu pela capa do vídeo, que são a Gol Mert, que são aqueles saquinhos da bag do... Da missão lá do evento de Halloween, que eu tinha juntado 35 lá, itens de missões, em troca você ganharia 2 bags com... Cada bag contendo o Minion Rankear, Transformação Ultimate, assim, o lendário, né, a chance de vir Ganhava também Emotion, ganhava... chegam a mais 12 Então isso aí era um item muito importante, que eles fizeram aí essa troca aí, colocaram os itens errados, vocês vão ver aí na tela aí Eles colocaram esses itens aí, nada a ver com o anterior e muito desproporcional, cara, valendo nada isso aí Colocaram essas enchantes aí também, muito desproporcional e também o item 4 aqui, que são as Enchant Stone Morphing Que você entra no jogo, não tá lá a parte do Morphing de Enchant Stone lendária e Ultimate, tá? Eles vão colocar isso numa futura editação Atualizei aqui também já a página e traduzi aqui o texto pra ficar melhor, pra ver o que o Jamie falou E aqui ele disse que abaixo está uma lista de questões conhecidas para o AIM 7.7 É uma lista abrangente, não é uma lista abrangente e pode não conter todos os problemas E se você tiver algum problema dentro do jogo, ou se você quiser relatar, é só você vir aqui nesse link aqui Que eu vou deixar na descrição e fazer uma citação aqui Responder esse cara aqui e falar qual é o tipo de erro que tá acontecendo Igual esse cara aqui do Danara que comentou aqui que o tempo da Siege, o cerco da Siege, estão errados, né? Pra quem não sabe, a Siege, ela tá no horário errado, né? Tá acontecendo a meia-noite no horário de Brasília Então, eles dizeram aqui no item 3 que estão incorretos Reportamos o problema à equipe de desenvolvimento e vamos corrigi-lo o mais rápido possível Então, lembrando que talvez seja corrigido numa próxima manutenção Ou se o servidor cair por causa deles lá, porque vocês já sabem o que tá acontecendo, né? Bom, o 1 são os pacotes de Gol Mert de doces Não estão dando os itens corretos e será corrigido, foi o que eu falei O 2 aqui, algumas missões anteriores removidas estão disponíveis novamente Tinha alguma missão aí que não tinha no jogo e o nego tava perdido aí Talvez alguma missão do nível 1, né? Pra você upar até o level 80, podia não ter, talvez, né? Porque o cara que tá nível 80 não tem muita preocupação com missão, não, né? Aqui, estes serão removidos em uma atualização futura Tá, já... Aqui eles já corrigimos já, ó Algumas missões anteriores removidas estão disponíveis novamente, ó Estão disponíveis É, o tempo da siegem correto, já falei A 4 aqui, receita de morfação das pedras de encantamento Estão faltando, como eu falei, né? Não tinha lá Na aba lá, na hora de escolher lá, poder morfar Será corrigido também A música do menu do título é diferente do esperado Isso aqui eu não sei o que que é isso aqui Como foi que eles trocaram essa música aí Mas eles estão investigando, tá vendo aqui, ó? Tá investigando 6. Sociedade de prestígios Os benefits são listados Como será corrigido? Também não sei o que isso aqui Acho que alguém que se beneficia de prestígio Deve saber bem como funciona isso aqui O mapa do teleporte em Time Laster Race é em coreano Eu nem vi isso, cara Eu nem vi isso aqui, véi Meu Deus do céu, mano O mapa tá em coreano Esse aqui eu não vi também, não percebi Também será corrigido em uma atualização futura 8. Talvez o item Pode ser Ou já foi corrigido, né? Mas Ele disse aqui que tá atualizando o posto toda hora Se foi corrigido ou não, né? É... Pelo que sabemos, não foi corrigido o tema da CS Não foi corrigido o papo de bom-merte E nem a receita de morfação do encantamento Né? A oito aqui Algumas estatísticas dos jogadores São incorretamente nomeadas na janela de perfil Dos jogadores Ah, tá Alguma coisa no perfil lá Alguma aba que tá com o nome incorreto, né? Será corrigido em uma futura atualização também E aqui no finalzinho ele diz Se você tiver outro bug para relatar com o jogo Por favor, responda aqui com o máximo de informação possível Este não é um segmento de equilíbrio de jogo Por isso, incluo apenas bugs funcionais e localização É visto aqui em texto, né? É... Se você tiver algum bug, você comenta aí Bota um título aí sobre o que é o seu bug É... Descreve ele e manda uma print também Pode ser melhor também Acho que aqui não pode nem botar print, né? Não pode Você tem que descrever mesmo Ou bota um link aí para eles verem a print, não sei Ele disse aqui que vai atualizar o primeiro post À medida que os problemas são adicionados e ser corrigidos O único que os corrigidos aqui, ó Acho que foi o... Na missão, né? Que ele falou aqui, ó Estão disponíveis novamente Mas depois ele disse aqui que Algumas missões serão removidas Em atualização futura, né? É... Será corrigido, será corrigido, será corrigido E vamos corrigi-lo É... Só das missões que foram corrigido ainda, tá? É... Qualquer coisa aí O link tá na descrição E... Esse foi mais um vídeo informativo Você que tava com... Tava estressado aí Porque eu não tava encontrando A receita de mortação das pedras E... Tá com o saco aí A dega do... Evento de Halloween Com os vídeos incorretos Então eles já Reclamaram aqui E... Esse maluco aqui também reclamou do tempo da sede Já reclamou aqui E eles vão corrigir isso Na próxima atualização que tiver Beleza? Então, gente Esse aí Foi o vídeo E... Vamos ver o que a gente faz no próximo vídeo Que eu também tô sem ideia, mano Tô sem ideia Deixa aí no comentário aí o que você quer Pra poder facilitar, beleza? Tô à disposição aí, galera Tamo junto Até o próximo vídeo E aí Tô tendo uma certeza...